Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim de óculos super feia. Briga da minha chuína, meu filho, tem que ser a choque, se não achar, só o marido acha. Gente, hoje eu trouxe uns truques para você criar sua maquiagem, gente, tá super caro as maquiagens. E vamos criar, vamos fazer nossas maquiagens, porque o dinheiro tá difícil, né? Então hoje eu trouxe, eu trouxe iluminadores, trouxe... é melhor você assistir o vídeo, né não? Eu espero que vocês gostem do meu vídeo, que eu fiz com um monte, eu amo assim. E gente, vamos para quem eu estou fazendo a segunda parte da lista de divulgação. Para quem tem canal pequeno, quer ser divulgado novamente no meu canal, eu vou divulgar. Então, procurem aí embaixo, eu acho que eu vou deixar até um linkzinho do vídeo. Entre na lista, se inscreve, se você não for inscrito, se inscrevam. É necessário você ser inscrito, para quando eu for fazer o vídeo, vocês receberem. Clique no sininho que tem aí embaixo, para vocês receberem todos os meus vídeos. E escrevam aí embaixo sobre o que é o seu canal. Se é de game, moda, maquiagem, looks, tudo. Tudo o que for, eu vou no dia 1º... É, dia 1º eu vou fazer, vou divulgar o vídeo de vocês. Se você tiver página do Facebook, também coloque aí embaixo que eu divulgo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Comente aí embaixo se vocês fizeram a maquiagem, o que vocês acharam. E qualquer outra dica. Gente, eu estou começando a querer fazer um novo quadro de... Meu Deus, fugiu o nome agora. Desafios, lembrei, de desafios. Se você quiser me desafiar a fazer alguma coisa, se inscreve aí embaixo que no próximo vídeo eu faço um vídeo de desafios e ainda falo o seu nome, viu? Desafia aí. Perdão, eu disse que era um meio desafio que eu posso comer, né? Comer para nós ficar toda. Vem aí, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Dê o seu joinha. Comente aí embaixo o que você achou. Ajo, ajo, ajo. O que você achou. E vamos para o vídeo. Tchau, gente. Então, galera. Para vocês criarem um corretivo colorido, vocês vão precisar da sombrinha que vocês não usam mais. Vamos usar a verde. E vamos usar a laranja. Esse ambiente para colocar. Vamos mostrar de palitinho. Vamos usar o desenho e corretivo. Vamos começar. Vamos pegar o vídeo. Vamos passar. Vou colocar no seu vídeo. Coloca o tanto que vocês acharam. E se precisar. Vamos pegar o outro laranja. Vamos pegar o outro laranja. Vamos pegar o outro laranja. E se vocês quiserem, coloque. E aí, vamos pegar o chão. Coloque mais um pouco da sombra, se desejar. Essas foram as duas cores. A verdinha e a laranja. A verde é para espinha. E a laranja é para olheiros. Vamos. Vamos. E aí, vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto